Estava a mãe dolorosa Junto a cruz lacrimosa Enquanto o filho pendia Enquanto o filho pendia Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Rogai por nós, rogai por nós Rogai por nós a Jesus Da que essas chagas sagradas Sejam em fundo cravadas Senhor em meu coração Senhor em meu coração Mãe de Jesus transpassada De dores aos pés da cruz Amém 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 Amém. 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 Amém.